Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Recentemente saiu aqui no canal a análise dessa criancinha aqui. Batman Eterno. E como o Batman é, literalmente, o personagem que mais vende da DC, sempre vai ter uma minissérie, um evento, uma coisa relacionada a ele. E, logo depois de Batman Eterno, saiu Batman e Robin Eternos. Então, vamos fazer a análise disso aqui agora. Só que eu tenho que deixar claro algumas coisinhas antes de começar a contar sobre Batman Eternos. Eu tenho que dar um panorama, em geral, sobre o que estava rolando com o Batman no universo da DC, nos jogos de 82, lá em 2016. Primeiro, Batman e os jogos de 82. Simples, é isso que estava rolando lá. E isso aqui aconteceu logo depois do arco fim de jogo. Então, acabou o fim de jogo, sei lá, um, dois números depois, começa isso aqui. Se você não quer levar spoiler do que rolou no fim de jogo, pula pra esse tempo que está aí na tela. Porque eu vou ter que dar uns spoilers, porque é bem relevante sobre o que está aqui. Vamos lá. O Batman morreu, tá? É isso. O Bruce Wayne morre numa luta contra o Coringa. Só que ele acaba voltando por conta de um líquido lá. Ele volta à vida, só que tudo reiniciado. Ele voltou com uma cabeça totalmente zerada. Ele não sabe que é o Batman. O Alfred, toda a Batman família, decide dar uma chance do Bruce ser o Bruce, sabe? Não ter o Batman nas costas. Ele começa a namorar uma garota e começa a trabalhar num centro de apoio à juventude, coisa do tipo. Ele começa a fazer um trabalho social legal. E toda a Batman família fica tipo, porra, mano. Não temos mais o Batman. Mas tudo bem. A gente consegue segurar a onda, tá? E é legal ver que, enquanto que na revista do Batman 1962, né? Essa criancinha aqui. Nós temos Gotham City lidando com a morte do Batman e ele não existindo mais. Ou seja, toda aquela história do Batman, robô e coisa do tipo, né? A cidade lidando com a falta do Homem-Morcego. E nessa minissérie, nós temos a Batman lidando com isso. Porque o quadrinho não tem isso no meu ator, né? Batman, família eternos. Ele foca justamente no relacionamento do Batman com os Robbins e com toda a família, o impacto que ele teve nessas pessoas, nessas crianças que ele adotou. Então, agora que eu tenho o panorama do Batman e expliquei por que o Batman praticamente não aparece nesse quadrinho, agora eu vou falar sobre o que o panorama tá rolando com os Robbins. Vamos lá. Do mais velho para o mais novo. Dick Grayson. Como é que tava ele? O Dick Grayson tava ainda naquela fase de Agente Grayson, que saiu tanto na revista da Sombra do Batman quanto nesse especialzinho aqui, Grayson. Depois da morte dele lá no início de 1982, ele começou a trabalhar como agente secreto e, por acaso, a fase muito legal. E agora ele tá voltando a Gotham, né? Ele vê que a cidade tá um pouco caótica, coisa do tipo. Então, ele começa e volta e se reencontra com o pessoal. Então, por isso que você não vai ver o Asa Noturna. Você vai ver o Dick Grayson, só que como Agente 37, vulgo Agente Grayson. Só isso mesmo que você precisa saber. Ah, e além disso, a base de operações da agência deles é dentro de um colégio, né? Uma escola preparatória pra garotas e tal. Só isso que você precisa saber, basicamente. Jason Todd. Mesma coisa de sempre, tá? Violento, porradeiro... Só que agora ele acabou de voltar pra missão, então ele conseguiu uma tecnologia nova e ele tem umas garras esquisitas que saem do braço, tá? Uma parada meio nada a ver, mas só isso. Tim Drake. Eu não sei dizer se ele tinha acabado de sair dos Titãs ou não, porque eu ainda não li os Titãs de 1962, tá? Faltar um encadernado pra eu ter tudo. Então, eu não vou poder dar essa certeza pra vocês. Se eu tiver certeza de alguma coisa, verifica aí na descrição do vídeo que vai ter atualizações erradas, essas coisas do tipo. Pois bem, o Tim Drake, ele tá também a mesma coisa de sempre. Nada mudou muito assim nele, né? A vida dele tá tranquila e tudo mais. Uma outra mudança que rolou foi do Damien, porque lá na Sombra do Batman, o Damien começou a viver suas próprias aventuras, né? Começou a sua revista solo. E lá ele tem um parceiro, que é Golias, que é esse bicho aí esquisito que parece uma mistura de gorila com morcego. E outros personagens que foram introduzidos aqui na Sombra do Batman e no Batman 72. No caso, temos a Harper Roll, que é a Pássaro Azul, que é tipo uma Batgirl, né? Tipo uma Robin, só que ela não foi treinada pelo Batman. Ela queria muito ser treinada pelo Batman, só que ele nunca parou pra treinar. Ela falava sempre, Harper, volta pra casa. Harper, não sei o que. Harper, não sei o que. Ela, tá bom, foda-se. Ela começou a fazer as coisas dela sozinha e ajudar o Batman. É uma personagem que eu adoro, ela é muito foda. E só o importante você saber é que ela mexe com tecnologia, acrobacia e choque. Então, a maior parte das armas e equipamentos dela são relacionadas a eletrocutar os inimigos, que é uma coisa bem diferente do padrão, né? E, lá na nossa saga Batman Eterno, o Jim Drake treinou ela um bocado. Então, temos ela já meio que introduzida na Bat Família. Outro personagem que surgiu nessa saga foi a Spoiler, tá? É a filha do Mestre das Espíritas que começou a atuar e acabar com o pai, teve problemas com a Bat Família e agora voltou. Se quiser ter mais informações dela, vê lá os três vídeos que a gente tem falando sobre Batman Eterno. Então, esse é o panorama geral da Bat Família e de Gotham no momento em que a saga começa. E o primeiro número é justamente eles apresentando esse cenário e mostrando como está a situação e dando uns ganchos do que vai acontecer a seguir esses treze numerozinhos. Esse momento da Bat Família está um bocado complicado porque, porra, nós perdemos o nosso fundador, né? Nosso patriarca e agora ele voltou e a gente não pode interagir com ele, né? Vamos dar esse espaço pra ele. Então, é um momento, assim, de redescobrimento e de confusão dentro da Bat Família. O que é uma coisa bem legal, assim, de se ver, né? Personais se desenvolvendo, coisa do tipo. Acontece que, numa dessas suas missões de espião meio disfarçado da Asa Noturna, ele está numa festa que, por acaso, acontece num local onde um dos seus primeiros casos de combate não aconteceu, né? Uma esfera lá com espantalho e tudo mais. Ele está lá no meio da festa, né? Tudo mais. O espião não, o pepico não, o pepico não, o pepico não. Pelo nada, várias crianças viram e começam a atacar nele. E ele foge, né? Volta pro furgão onde estava a sua parceira e ela também ataca ele. E ele começa a fugir e fala Cara, que bizarro isso que está acontecendo aqui? Que porra é essa? E quando ele está passando por debaixo de outra ponte, uma garota pula na frente dele, quebra ele na porrada, entrega um pendrive pra ele e fala Mãe, e vai embora. Ele começa muito confuso, só que ele percebe que o pendrive que ela deu pra ele é o mesmo modelo de pendrive que o Batman usava no início da carreira deles, né? Quando ele ainda era Robin. Então ele fica confuso, vai pra Batcaverna e insere esse pendrive e tem uma projeção do Batman falando que se o Dick ou alguém da Batmira recebeu esse pendrive é porque ele não está lá mesmo e pede desculpa, mas pede pra eles resolverem esse caso dele. Esse quadrinho é justamente sobre a Batmira tendo que lidar com um problema que o Batman deixou em aberto. É um caso não se o Batman está voltando. Então, uma boa partida da primeira metade da história é em flashback, mostrando o Asa Noturna agindo nessa missão com o Batman acabando com o espantalho. Só que na verdade o Dick estava criando contra o espantalho mas o Batman estava em um caso muito maior e aí mostra que o Batman tinha segredos que é uma coisa que todo mundo já sabe do universo DC e escondeu do Asa Noturna e ele começa a desconfiar um pouco do Batman e criou essa crise de porra porque o Batman esconde isso da gente isso é uma coisa não grande. E qual é esse caso? Eu vou dar o gancho pra vocês mas eu vou revelar muita coisa. Existe uma mulher chamada Mãe que é a líder de um grande sistema de tráfico de pessoas. Acontece que ela tem um assassino absolutamente bem treinado ela manda ele pra algum lugar no mundo esse cara mata os pais e ela toma a criança e toda a rede de tráfico de pessoas dela funciona na base de zerar essa criança e vendê-la como uma pessoa submedida. Então o que acontece? Essa mulher ela pega a criança zera a mente da criança deixa ela branca uma folha em branco e conforme o tempo passa ela vai sendo treinada em várias artes específicas então a criança é treinada na diplomacia no combate na política no tiro em várias para que quando chegar um cliente para a mãe falar olha eu sou um político influente eu gostei de uma mulher desse jeito a mãe vende essa criança no ponto perfeito para essa pessoa então é um esquema enorme de tráfico de pessoas de todo mundo que zera pessoas e vende sob medida para os outros e tipo cara essa é uma parada absurda e lembra que eu falei que o Arthur achava que estava indo contra o espantalho quando na verdade era um caso maior do Batman então o Batman estava entrando em contato com essa mulher e ao que tudo indica ele estava negociando com ela para comprar um Robin sob medida e perfeito para não ter os mesmos erros que o Dick agora se isso é verdade se isso é mentira quem é esse Robin só lendo para descobrir então agora já temos a sinopse você já ficou intrigado para saber que porra de história é essa e como ele não tinha um esquema tão grandioso desse tipo vamos usar a análise da revista em si se você viu minha análise de Batman Eterno você sabe que eu recabei um bocado da inconsistência da arte porque o Batman Eterno tem 53 números é muita gente é um evento do Batman 75 anos e tal muita gente convidada e tal e por isso a arte não é dessas coisas são muitos artistas então tem uns que são muito bons os medianos e os que só não combinam com a história nesse caso aqui eles já consertaram e muito isso então são uns 3 4 artistas no máximo aqui no Brasil são 13 números mas lá fora foram 25 ou seja virtualmente metade do Batman Eterno e cara os artistas são muito bons e combinam muito com a trama aqui temos de novo Tony S. Daniel que é o que faz quase todas as capas que é um artista que eu adoro e temos outros aqui dentro mas todos eles combinam muito com a temática da história que também é uma parada de investigação urbana só que um pouco menos urbana porque eles vão ter que viajar pelo mundo inteiro para acabar com as células dessa mulher e todo o esquema dela então eles tem que entender como o esquema funciona e também desmantelando ele de novo a ideia base é do Scott Snyder com o James Tinnion que eles também tiveram uma parceria muito grande e os dois mexeram com muito do Batman 2 porém apesar do argumento ser dos dois o roteiro de praticamente todas as histórias é do James Tinnion e por acaso ele está fazendo um trabalho excelente essa história aqui é muito boa no momento em que você tem esse flashback como eu falei o início da história mostra como o Asano Tinnion lembrava que a coisa tinha acontecido e depois como realmente aconteceu como o que o Patio estava fazendo e cara você não fica perdido você entende o que ele está querendo passar para você a narrativa também é muito boa os momentos de ação são muito fodas e eu fiquei muito feliz de ver que apesar de ter muita ação também tem muito desenvolvimento então tem muitas horas em que os personagens vão sentar conversar discutir e isso é muito foda justamente porque a gente não tem tanto essa parada dos Robins conversarem entre si e tal discutindo o passado então tem o Damon que ficou com o Dizontote o Tim com o Dick todos eles juntos isso é muito foda além de termos também conexões com esses novos membros com a Spoiler com a Harper e coisa do tipo então tem uma dinâmica de personagem muito boa eu só fico um pouco puto porque eles deram muito foco nos Robins e eu compreendo o nome da saga Batman e Robin e não deram tanto não tiveram tantas cenas de diálogo com a Harper e com a Stephanie tem uma coisa que eu acho meio merda eu queria ver como era a visão dessas novas personagens com os Robins Antigos mas eu entendo que a proposta do quadrinho não era essa e tudo mais então beleza tudo certo e além disso eles introduzem novos personagens da mitologia do Batman personagens que os fãs estavam sentindo muita falta desde os nossos 52 se você não quer saber quem são esses personagens porque eles aparecem no meio da história e é meio que a história de origem deles pula pra esse tempo mas se você ficou você quer saber que o Ashael e a Orpha a Cassandra Ken aparecem e são introduzidos no universo do Batman nessa história no geral é um quadrinho muito muito bom que explora muito bem toda a relação entre o Batman e o Robin os Robins em especial o Jake Grayson porque meio que ele estava com o Batman na época em que rolou essa merda toda toda essa investigação ao mesmo tempo Antigos mostra como todos os Robins lidavam com o fato de serem Robins como eles se sentiam sendo parceiros de um cara tão foda quanto o Batman e é muito bom ver isso tudo sem a interferência do Batman porque de novo o Batman Bruce Wayne ele está lá em Gotham sendo um cara normal e os Robins aqui sendo Robins sabe? agindo sendo personagens independentes sem estarem a sombra do Batman e isso é muito bom eu adoro ver esses personagens que são derivados de um personagem maior ganhando seus próprios ganhando seus próprios cenários suas próprias histórias então se você gosta de Robin desse cenário todo panorâmico do Batman você vai adorar isso aqui se você quer conhecer os Robins se você acha que o Robin é só um molequinho meio chato não sei o que cara lê isso aqui você vai gostar muito você vai ver que o Robin é uma coisa muito maior e muito mais importante do que pode parecer né então é isso são só três numerozinhos isso aqui saiu entre 2016 e 2017 aqui no Brasil então cara isso aqui é um pouco mais chatinho de achar do que o Batman Eterno porque o Batman Eterno foi uma coisa especial então muita gente foi atrás e no geral o Batman Eterno é maior e melhor do que isso aqui tipo claro que tem 53 números e tal mas ele fez um uso muito bom da narrativa do espaço de tempo que ele tinha para desenvolver a história aqui é menos tempo a história não é tão tipo não é tão investigadora assim não é tanto temos que achar pistas mas temos pistas vamos usá-las sabe então a história não é tão épica e foda não mexe com tanta coisa que nem o Batman é uma coisa menor apesar de ser como posso dizer a escala é maior mas a história é menor é um pouco complexo só vai entender só vai entender isso que eu falei quem lê isso aqui de verdade mas é muito bom eu acho que o único ponto negativo assim de fato que eu posso falar assim do roteiro é que várias vezes tipo sempre vai ter aquela última página do quadrinho que é bombástica para você comprar o próximo e continuar lendo várias dessas desses pontos assim de uau o que que vai acontecer esses cliffhangers como o pessoal chama são assim absolutamente bombásticos só que são só clickbait sabe eles não são aproveitados tipo tem uma hora que você vê a última página justamente um personagem ligando para o inimigo para receber ordem só que isso não acontece na história nenhuma você vê só um elemento para você comprar o próximo quadrinho isso é um pouco isso acontece umas 4 ou 5 vezes na história não é tão legal mas no geral cara se você desconsiderar isso se você conseguir passar o resto do quadrinho falando peraí mas aquele cara lá ele não ia trair e tal não, não trai e é isso aí e tipo não é como se fosse uma pista falsa na verdade é um ponto solto do roteiro é uma coisa falsa de verdade não é como se ele tivesse botado uma pista na verdade é outra coisa na verdade ele jogou um ponto para você ficar tenso mas na verdade depois ele ignora esse ponto é um bocado difícil de entender quando você lê mas no geral a história é muito boa e eu recomendo muito para quem gosta do Batman para quem gosta do Robin desse cenário todo urbano de investigação e desse personagem e para quem gosta também de desenvolvimento de personagem então é isso espero ter ajudado vocês a ficar interessados nesse quadrinho muito bom que aliás é a porta ajudada perfeita para o Renascimento porque é justamente com o final desse quadrinho que começa o quadrinho Detective Comics que já tem leitura comentada aqui no canal vem no card e daqui a pouco está sendo análise dele também então se você quer entender 100% Detective Comics lê isso aqui porque o número 13 é justamente antes do número o último número disso aqui é logo antes do primeiro número da Detective Comics então é a continuação perfeita então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha dado um panorama legal esse filme para vocês e é isso eu vejo no próximo vídeo e falou eu vejo no próximo vídeo